Obrigado Por favor Essa a gente vai tocar óbvio Pra todos vocês Em especial pra Dario Depois de um amor só de mim O combinado era esse perifício Hoje ficou Se não seria eu morrer Vou pular Se eu pular eu morrer Não é mais verdade Sempre foi mentira Não sei mais Sem acreditar E além de os nossos eventos Que a gente existe Que a gente não pode Poder nos machucar Poder nos machucar Não sei O que está na soltação O que se esconde na soltação Pode ser Que pode me apontar É É Valeu, Jaipan Uuuu 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 Não escondo a frustração nem se desfaça Eu só estou fazendo a minha parte Respirou o orgulho na hora da gente Você esperava me reencontrar Pra mais de cima Caralho, eu fiquei Pra uma saída Na noite os passos se peguem A gente se esquece de quem Podemos machucar Podemos machucar Vai te, vai te Não sei O que está na sombra O que se esconde na sombra Mas tem Que pode me afogar Aeeeeee Um salve pra Raiz O Pim Ai, caralho Não é mais verdade Sempre foi mentir Não sei mais Eu sei quem acredita Muito obrigado, Jack Club É